À medida de que as equipes da Selesc vão avançando para as áreas rurais, nos seus atendimentos, nós vamos detectando a gravidade a cada momento maior da situação. A situação a nível do suprimento de energia elétrica do Alto Vale, principalmente naquelas regiões onde tivemos postes quebrados, postes, é gravíssima e pode demorar, a partir de hoje, regiões de até 10 dias para voltar a energia elétrica. Por isso que eu aproveito esse canal para dizer para que a sociedade dessas comunidades que se organizem, que loquem gerador próprios, que peguem gerador emprestados, que desloquem seus produtos perecíveis para aquelas regiões onde tem energia elétrica, porque a situação não é grave, é gravíssima. Nunca encontrada na história do estado de Santa Catarina e muito menos do Alto Vale do Itajaí. Por mais contingente de que a Selesc tenha colocado na rua, por mais que tenhamos trabalhando, nesse momento nós estamos com cerca de 160 homens trabalhando, a situação é gravíssima e cada pessoa, cada cidadão que está nos ouvindo nesse momento tem que entender que mesmo com todo o esforço da Selesc, nós não vamos conseguir atender a necessidade da comunidade nesse momento, nessa questão de reposição. na velocidade que a comunidade precisa face ao tamanho da gravidade da situação que estamos encontrando a cada momento, como eu já frisei, a cada momento que as nossas equipes vão adentrando mais nas áreas rurais, o problema se mostra muito mais grave, mas muito mais do que se tinha ciência no primeiro momento. Para se ter uma ideia, um poste com uma equipe de sete homens se leva, em média, quatro horas para se trocar. Nós estamos falando de mais de 200 postes encontrados até esse momento, até a manhã de hoje. Então, basta ver a infraestrutura pesada que se tem que ter, caminhões, tratores, muitas vezes para levar esses equipamentos, face ao que se tem encontrado. Então, é um processo demorado, como eu já frisei, e para que não esteja de sobressalto, para dizer que a Celeste não tem comunicado com a sociedade, a situação é gravíssima e nos auxilie nesse momento, cada um buscando a sua alternativa. E não apenas ir para as mídias sociais dizer que a Celeste não está trabalhando, que é um monte de incompetente. Pelo contrário, nossas equipes estão todas na rua, 24 horas por dia, para recompor o processo. Vocês não imaginem o estresse dos empregados da Celeste que estão em campo nesse momento face à pressão e face à carga de trabalho. Então, por isso, eu peço compreensão da sociedade e entenda a gravidade da situação. Nós temos situações gravíssimas no município de Agrolândia, nós temos situações gravíssimas no município de Vítor Marçul, de José Boatê, de Vítor Meirelles, de Salete, de Rio do Oeste, de Laurentino. Nós podemos escolher o tamanho do problema. Atingiu os 28 municípios, mas talvez a Agrolândia, nesse momento aí, seja uma das maiores gravidades de quebras de posteação.